Salve pessoal, amigas e amigos conectadas e conectados no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar. Sejam bem-vindos ao TBT, o seu quadro onde a gente sempre traz um fato marcante, histórico, uma personagem do esporte ao motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo. Vem com o seu like, dá de voadora no like aqui com a gente, ative o sininho para receber as notificações do canal. E se você for inscrito no Mil por Hora com Rodrigo Matar, melhor ainda, porque você vê o vídeo primeiro. É, rapaziada, quem é membro do canal, quem é do clube de membros do canal, assiste primeiro que qualquer um esse conteúdo inédito que depois é aberto para o público em geral. Muito bem, o TBT de hoje homenageia, fala basicamente de uma personagem que merece um vídeo muito mais elucidativo de sua carreira como piloto de competição, mas é uma história envolvendo essa personagem. Esse piloto que foi gigante em duas rodas, que depois enveredou para quatro, como o Stéphane Peterhansel e o Bell Royol e Gaston Raier no off-road, além do Cyril Dupré. São quatro pilotos que consigo me lembrar que têm um andado de off-road e ido para quatro rodas, como o Peterhansel é hoje conhecido como o Mercedes-Baká. E do asfalto para os carros, das duas para quatro rodas de moto, velocidade para carro, nós tivemos o John Surtis, que é até hoje o primeiro e único campeão mundial das duas, e duvido que algum outro piloto chegue ao que ele alcançou. O Valentino Rossi, que vai estrear no FIOWEC essa temporada, Eddie Lawson, Wayne Gardner, deixa eu me lembrar, claro, Johnny Ticotto, Jaco Magostini, o Gaston Raier, que eu citei, inclusive andou alemã, né? Já falecido, belga, o baixinho da BMW. E Mike DeBike, claro que haverá outros que vocês vão lembrar na caixa de comentários, mas hoje a gente vai falar de Mike DeBike. Mike Haywood, Stanley Michael Haywood, que morreu em 1981 após um desastre de trânsito, em que ele fazia um balão numa autoestrada na Inglaterra e ele tinha levado os filhos para um lanche, Michel e David, e a Michel morreu na hora, na colisão em que um caminhão destruiu o veículo do Mike Haywood, que estava com seus dois filhos. David sobreviveu com ferimentos leves. Haywood foi levado para um hospital, morreu 12 dias depois do desastre, em março de 1983, ele tinha apenas 40 anos e ia completar 41 dias depois do acidente que lhe seria fatal. E por que Mike DeBike, Mike a moto? Porque ele marcou uma geração, ele foi o grande piloto dos anos 60, antes do Jacob Agostini, antes de existir Jacob Agostini como o maior vencedor da história do Mundial de Moto Velocidade, o feito que o Rossi quase chegou próximo, Mike DeBike foi supremo. Depois do surtir, isso foi o maior piloto britânico que existiu. Então o Mike, ele foi fenomenal em duas rodas e enquanto ele era piloto de moto, ele foi para a Fórmula 1. Fez uma temporada em 64 com a equipe de Red Parnell, que era cliente, acho que BRM ou Lotus, não estou certo, a memória já anda falhando. E era um ano de estreia do Chris Amell, Peter Ravison também estava lá na Fórmula 1, para vocês verem o nível, né? Coincidentemente foi o ano que o João Sutil foi campeão mundial, guiando pela Ferrari. E o Mike se aventurou, não teve uma boa oportunidade na categoria, depois voltaria aos motos e em 71 ele disputa de forma isolada o GP da Itália em Monza. E é um dos protagonistas daquela corrida histórica, épica, em que o Rony Peterson perde para o Peter Getty por 10 milésimos de segundo. O Redwood lidera a corrida por cinco voltas e termina a prova na quarta posição. Em 72 ele chega em segundo em Monza e alcança o melhor resultado da carreira da Fórmula 1. No ano seguinte ele recebe o José Carlos Patti como companheiro de equipe, na surtice, e depois de ter sido campeão europeu de Fórmula 2, é bom lembrar que ele foi campeão europeu de Fórmula 2 e 72 também. E na Fórmula 1 os seus companheiros de equipe eram o Tim Schenken e o Andréa de Adamic, com algumas outras participações especiais, o John Love em Kaelami, o Sam Poulsey em Watkins Glen, enfim. E em 73 era a Moco, mais Mike DeBike e o Jorke Maas em provas eventuais. O Maas que fazia a Fórmula 2 junto ao Mike Heywood. E o Mike é protagonista também de um momento de bravura que ele confere, que ele oferece a George Maddow pelo seu ato altruístico de tentar salvar do incêndio o Clay Regazzone, do GP da África do Sul de 73 em Kaelami. É um momento chocante daquele ano, muitos momentos chocantes que a Fórmula 1 viveu nos anos 70, mas ali foi um caso de um incêndio, tal como Oliver Jack Hicks, que é outro tema de TBT futuramente. Mas naquele incêndio da BRM, o Heywood queimou os pés e as mãos e conseguiu tirar o Clay Regazzone de um carro que já calcinava e o Clay inconsciente, porque não conseguia sair pelos próprios meios após o seu carro ficar ardendo em chamas. E o Heywood não fez nenhum ponto no campeonato, mas é lembrado por força desse episódio. Em 74, a McLaren assina com a Moboro, porque o Emerson, insatisfeito da Lotus, leva até Chaco com ele, através das suas boas relações com o John Goosens e a Philippe Morris, que já estava na Fórmula 1 com a Iso Moboro, o Emerson conversa com o John Hogan. E praticamente eles decidem que Emerson vai para a McLaren, embora o piloto brasileiro tenha negociado com a Tihel e com a Bramann para andar o campeonato de 74, mas a Yardley, que era a patrocinadora da McLaren desde 72, ainda aceita ficar com o terceiro carro da equipe oficial e aí esse terceiro carro, o número 33, passa a ser entregue a Mike Heywood, que saíra do Team Surtis. A Surtis em crise, pneu Firestone pouquíssimo competitivo e o Mike DeBike vai receber o mesmo carro do Emerson e do Deni Rumi, o Urso. E Mike DeBike, acho que basicamente era um carro de 73, mas o McLaren M23 foi um carro que resistiu até 78. Vários chassis ficaram disponíveis até 78. O Nelson Piquet terá corrido com um carro de 74 no seu primeiro ano de Fórmula 1. É bom lembrar. E Mike DeBike, na primeira prova, pontua. Quarto lugar no GP da Argentina. É quinto no Brasil ou o contrário. Um é quinto, outro é quarto na perna sul-americana. E ele faz um terceiro lugar em Cajalambi. E aí, claro, tem uma sequência menos boa de resultados. E chega junho. Final de semana do GP da Holanda, em Zandvoort. Era a oitava etapa do campeonato, estava começando a segunda metade da temporada de 74. E era um momento em que a Ferrari estava começando a mostrar competitividade. A McLaren tinha ficado para trás. E também a Tyrrell melhorava, tanto que ganha o grande prêmio da Suécia com o George Schechter, que tinha sido a corrida anterior ao GP da Holanda. Mas a McLaren chegou otimista para aquela pista da Holanda, que era próxima à praia. E, Zandvoort, para quem não sabe, não é muito distante de Amsterdã, nos Países Baixos. Você chega lá em 35 minutos de carro, está a 40 quilômetros do litoral até a cidade, que é prazerosíssima, né? Para quem gosta de um bombaseado, para quem gosta de uma cerveja, de um brownie, do Red Light District. Não sejamos hipócritas, porque é o que tem em Amsterdã. Todo mundo sabe disso. Eu não vou aqui ficar, ah, porque fulano, não sei o quê. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Certo? Então, sem subterfúgios, vamos lá. Final de semana do GP da Holanda. E Mike Haylund pega o carro e vai pra Amsterdã. Depois de ter andado bem nos treinos classificatórios, de sábado, o cara acaba o treino e vai pra Amsterdã. E passa a noite em Amsterdã. Não se sabe onde, não se sabe com quem. Mas, quando o Emerson Fittipaldi, que era o próprio companheiro de equipe do Reino, chega a sair do hotel para pegar o equipamento e ir para o autódromo para a disputa do warm-up, que normalmente acontecia nessa época. Aconteceu até os anos de 1990. O treino de aquecimento normalmente era quatro horas antes da largada. E esse aquecimento era marcado por umas onze da manhã. Que tinha uma questão de leite de silêncio, ou era uma da tarde, não lembro bem. Mas, de manhã, não tinha muita atividade por ali, pela Holanda. Mas o Haywood estava voltando da doitada. E uma cara de felicidade, mas uma cara de felicidade. Tentem imaginar o piloto, poucas horas antes da corrida, virado, virado, olho vermelho. O que é isso aí, Rizão? Era como estava o Haywood. E ele só exclamava, fantastic night, fantastic night. Ou seja, noite fantástica. Foram para o warm-up. E na largada, o Lauda era o pole position. O Haywood jantou o Regasone, jantou o Emerson, jantou o Depayé, jantou o Jottschek. Fechou as duas primeiras voltas da prova em segundo. Até ser ultrapassado pelo Cleo Regasone. E aí a Ferrari rumou para a dobradinha. A disputa pelo terceiro lugar chamou a atenção. Porque primeiro o Depayé passa o Haywood e depois é o Emerson que passa o Mike Haywood. Na décima quarta volta da corrida. E daí, até o final de 75 voltas, o Mike Haywood não saiu do espelho retrovisor do Emerson. Não saiu. Nem quando o Emerson consegue ganhar a terceira posição do Patrick Depayé, que fez uma boa corrida com a Tiro naquela oportunidade. E poucas voltas depois o Haywood passa e cola no Emerson. E fica ali grudado, que nem carrapato no piloto brasileiro, a corrida inteira. Até a quadriculada final. E aí o Emerson, claro, que saber porra, pelo amor de Deus, né? O cara passa a noite virado. Guil que guiou, chega em quarto. Na melhor atuação dele, provavelmente foi a melhor corrida do Haywood na Fórmula 1. Até antes do desastre no Bugring, que lhe custou fraturas nas pernas. O que o fez parar de ser piloto de competição de carro. Porque detalhe, ele ainda voltou para disputar o TT da Ilha de Man e ganhar. Em 77 ou 78. O Haywood já era desse. Não tinha medo. Era um piloto destemido. E acabou num acidente banal de trânsito, perdendo a vida aos 40 anos de idade. E aí, claro que o Emerson chegou e falou, pô, mas o que é isso? Eu fiz a corrida inteira ali focado e tal, preparado, bonitinho, bacana. E você, pá, o tempo inteiro. Que corrida foi essa que você fez? Você andou mais de, sei lá, 60 voltas atrás de mim. Acho que ele olhou para o Emerson e falou assim, olha, a garota era incrível. Foi a melhor noite que eu tive na minha vida. Detalhe, o Mike Haywood já era casado. Não estou aqui achando legal o que ele fez, não. De trair a mulher. Também não estou sendo hipócrita a esse ponto. De condenar o cara, porra. Mas era um bom vivã, né? Era um bom vivã. E aí você vê hoje, esses atletas de Cristo, essa turma hipócrita do futebol. Esses caras que, por qualquer motivo, colocam Deus na boca. E aí? São o que são, né? Daniel Alves, Robinho, amigos de criminosos, né? Como comentaristas de futebol, são amigos, os boleiros são amigos de muitos caras aí que já cometeram crimes, que atropelaram pessoas, que mataram, enfim. E Mike Haywood, que sabia viver, encontrou a garota da vida em Amsterdã, teve a sua noitada e teve um corridão no GP da Holanda de 1974. Na terra dos diques, dos tamancos, da cerveja, dos brisadeiros, Mike Haywood deitou e rolou no GP da Holanda de 1974 e deixou o Emerson Fittipaldi de queixo caído. Era esse o TBT dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham se divertido, que tenham gostado da história envolvendo o gigantesco Mike the Bike. Certamente falaremos muito mais dele aqui no canal futuramente. Tá certo, pessoal? Nessa sexta-feira eu trago Minisco História para vocês conhecerem mais uma joia do automobilismo mundial. Tchau, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza